Você vai comer? Com licença, posso ajudar em alguma coisa? Ai, pode. O que vocês sugerem? Olha, o que você escolher, esse cardápio está excelente, pois nós temos a melhor comida caseira do mundo. Né? Que ótimo. Ah, eu vou querer esse aqui, ó. Bife com fritas. Bife com fritas? Isso. Vem com feijão, não vem? Sim, senhora. Ah, acho que a gente vai querer a mesma coisa. Bife com fritas? Dois bife com fritas? Isso. Com licença. Tudo. Nossa, que rápido, né? Pois é. Bom apetite. Peraí, 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 moço. O que é isso aqui? Ah, esse aqui é o feijão, esse aqui é o arroz e esse aqui é o bife. Esse é o bife, esse é o arroz e a batata está fritando. É brincadeira, né? Não. Peraí, moço. Vocês servem comida velha aqui? Não, comida velha não, bate na mesa três vezes, porque o bife é de ontem, o feijão é do início da semana, mas estava congelado, então tá de boa. O arroz também é do início da semana, mas se eu jogar uma aguinha, botar pra esquentar que ele fica soltinho e... Fica uma delícia. E a batata sai na hora. A batata sai na hora, porque batata do dia anterior é uma merda. Desculpe o termo. É, só pra eu entender aqui. Isso aqui é a melhor comida caseira da cidade? Não. Do mundo. É brincadeira, né? Nada mais caseiro do que isso, senhora. Aqui a gente não faz propaganda ganhosa. Até porque se fosse feito na hora, seria almoço de domingo. E todo mundo sabe que não sobra comida no almoço de domingo, né? Tá, tá bom, moço. Olha só, vamos supor que a gente vai comer isso aqui. Aí a gente come o que? Frio também? Não, você esquenta ali no micro-ondas, senhora. Bom apetite. Ô, ô, ô! Isso aqui é sorvete. Peraí, com licença. Ô, Marquinhos! Tá trocando o pote de feijão pelo pó da sobremesa! Ô, Marquinhos, tu quebra com o meu jazz, pô! Moço, oi, tudo bom? Tudo. É, eu queria uma empadinha. Uma empada? Isso. Tá, deixa o seu contra-cheque primeiro. Desculpa, não entendi. Deixa eu explicar aqui pra senhora. O que que acontece? O nosso produto é de acordo com o contra-cheque do cliente. Se o cliente ganha 10 mil reais por mês, mora na Zona Sul, é rico, a empada vai custar 100 reais pra ele. Mas caso, assim, for mais fodidinho, tá ligado? Morar em Realengo, Bangor, Campo Grande, essas coisas, a empada é 2,50 e ainda leva um Guaraná Natural grátis. Não, mas isso não faz sentido nenhum. Quer dizer que quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga? Quanto mais dinheiro você tem, mais disposto a pagar você está, sabe? Tá, então você está disposto a perder cliente também. Não, eu não estou disposto a perder cliente, só deixa eu falar um negócio pra senhora. Opa! Oi, querido. Ô, seu Alberto, tudo bem? Mãe, eu paro pra viagem, por favor. Mãe, eu paro contra-cheque. Ah, já esqueci. Tá aqui. Opa. 100 reais. Falei? Óbvio. Baixou? Não, infelizmente o senhor ganhou menos esse mês, né? Ah, que isso. Não estava preparado pra isso não, cara, mas tá. Obrigado, hein? Ah, tá ótimo. Vem deus. Entendeu? Agora, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela gosta de mostrar pras pessoas que tem muito dinheiro. Então, eu estou com dinheiro, olha, bastante dinheiro, entendeu? Porque aqui a gente não alimenta só o estômago, a gente também alimenta o ego da pessoa. Inclusive, esse é o nosso merchan, gostou? Grande, Gabrielo! Ô, Zezé! Ô, que tranquilo, irmão. Joga um camarão pro papai aqui. Contra-cheque, Zezé. Já tá aqui. 15 reais. 15? 15 conto. Aí, certinho, já. Cadê? Aí, ó. Eita, como é que ela vem? Friazinha, do jeito que Zezé eu gosto. Geladinha. É isso aí. Eu não digo que ele tem contra-cheque. Tem. Ele recebe mais que um salário mínimo. Recebe. Caralho! Mas aí, vai mostrar seu contra-cheque ou não vai? É que eu não tenho contra-cheque, eu sou estagiária. Estagiária? É. É de graça. Sério? Estagiária é foda. Qual é, Sheila? Aí, acabei de chegar na educação física, fiz três gols, me arrumou um salgado aí, na moral, todo respeito. Qual que tu quer? Pô, pode ser esse aqui mais velhinho que ninguém vai querer, tá ligado? Cheio de fome, porra, representou, Sheila, na moral, tudo junto. Dez reais. O quê? Salgado. Teve reajuste a dez reais. Hum, não vou pagar nem fudendo. Vocês estão na fila? Se quiser pode ir. Eu não tô, não. Bora, moleque. Paga logo dez reais. Bom, Sheila, mas na moral mesmo. Tá carão, olha lá. Todo maçudo, ó. Não, ele até amassa assim porque ele vem congelado, entendeu? Do exterior e tem que conservar o que tem dentro, é normal. Qual foi, Sheila? Na moral, se eu pudesse sair na hora do recreio, eu comprava dois salgados no mesmo preço, um pra mim e um pra tu. Ih, caiu aqui, ó. Vem cá. Deixa eu te falar uma coisa, moleque. Escala, cala sua boca e pague essa merda desse salgado. Você não percebeu que você não pode sair da escola pra comprar outro, não? Não percebeu nada? Acho que o quê? A escola tá cheia de computador novo, mesinha de totó nova. Tudo pra manter vocês aqui dentro, entendeu? Não. Caralho, mas é por mim. Tio Paulo, Tio Paulo bagou tudo isso pra manter vocês aqui dentro, sacou? Tio Paulo, Tio Paulo, dono da cantina? Dono da porra toda, né? Desde que ele entrou em guerra com as outras cantinas, meu bem. Ele pegou tudo, tomou tudo de assalto. É dono de todas as cantinas do Rio de Janeiro. Tio Paulo, Tio Paulo, o que você tá falando? Como é que ninguém sabe disso, Sheila? Ele é um cara bem relacionado. Eu tô ligado, tô ligado. A gente chega na escola e todo população geral fala com ele. Que idiota. Tô falando que tem gente dele em todos os lugares. Ele tem gente filtrada na mídia, na polícia, na política. Em tudo quanto é canto, entendeu? Tem que fazer alguma coisa, Sheila. Falar com o diretor. Quem falar com o diretor? Porque tá maluco? Diretor é primo do Tio Paulo. Todo mundo maconunado. Tá achando que esses caras ali atrás tão de bobeira, meu filho? Se eu sou você, eu pago logo esse salgado e arro. Dez reais, Sheila. É que Tio Paulo tá precisando de capital. Ele tá com um probleminha com a máfia chinesa. Tá tentando tomar as pastelarias, né? Porque as pastelarias trouxeram tudo japonesinha. Ah, qual foi, Sheila? Na moral, tudo respeito. Não tem como não. Se esses caras aí é um monstro, tá ligado? Eu não vou ficar respeitando esses caras, não. Tem que enfrentar. Eu não vou pagar isso aqui, não. Porque, ó, tem nem molho. Vem nem com refresco, tá ligado? A parada é essa. Aceita. Qual foi, pessoal? Qual foi? Qual foi, irmão? O que tá acontecendo aqui, Sheila? Eu não... Eu não me deixo sozinho com o Eusébio, não. Tudo menos o Eusébio. Fez merdinha? Tá fazendo cagada aí o tempo todo, né? Pelo amor de Deus, seu Eusébio. Eu vou me comportar, eu juro. Tu tem uma carinha de filha da puta? Eu vou fazer uma hora de ASMR em você! Não, 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 não. Chicaracacaca, tjinga, tjinga... Ei, ei. Tudo bom? Oi, amor, tudo bem? Teve a querer o quê hoje? É... Quer o Super Burger? Tá saindo pra caramba, todo mundo no Recreio tá comprando. Pode ser, mas esqueça aí. É o hamburgão, aí tem queijo, tem alface, tem tomate, mas é bem servido, é grandão, assim. Tá. Mas esse hambúrguer, ele é de soja? Só se a vaca que mataram pra fazer o hambúrguer chama soja, mas acho que geralmente não é esse nome que dão, não. Dão mesmo, mimosas, essas coisas. Eita. Nossa. Cruzes? Credo, credo. Então, não. Sem a carne. Mas e o queijo? É branco? Mais amarelo do que camaro de novo rico. Sem queijinho, então. Vou ficar sem queijo. E o pão? O pão tá bem. Não, tá. Mas eu queria saber se ele é integral. Como é que é? Tipo, na embalagem tá escrito, isso é feito com farinha branca. Meu amor, na embalagem tá escrito pão de hambúrguer, que é o que eu me atento a comprar um pão para hambúrguer. Justo. Mas então é melhor nascar, né? Não. Não. Tá. E o tomatinho? Tomatinho orgânico? Anjo, você sabe quanto custa um tomate? Não. É caro? Eu só vou conseguir comprar um tomate orgânico quando eu ganhar na Mega Cina. E é estranho que eu só como tomate orgânico. É, eu vou ver cá, mas eu não tô pegando. Mas então, não tem nada nesse hambúrguer que não seja feito por produtores locais? Tipo, nada? Ih, esqueci o barroque. Vem cá, rapidinho. Não fala pra ninguém, não. Mas o alface, eu roubo lá na hortinha do pré. Então, se eu roubo na hortinha do pré aqui na escola, a produção é o local, né? A produção sou eu, então, o local. Ah, então tá bom. É, então tá sucesso. Acho que vou querer esse, então, top super... Super burger. Super burger, só que sem tomate, nem carne, nem queijo e nem pão. Pode ser? 18,90. Ah, que gostoso. Solta o burger!